... traz a experiência pedagógica dessa relação que ele tem no nosso processo educativo e aí ele capta, captura algumas experiências e práticas que ele vai apresentar para vocês nessa tarde aqui no São Paulo Rósforo, que é muito importante para a gente estar aqui em base desse momento de defesa. Quero agradecer já antecipadamente a professora Priscila Freire, como membro da banca, a professora Érica Gal, o professor Vicente que está aqui, também mestiza gíneros em comunidades, a professora Guilherme, que é uma convidada do Paulo, a professora Guilherme, a professora Guilherme, a professora Guilherme e a amiga. É muito legal esse carinho, os alunos e alunas, estagiários, estagiários da FIET, todos os alunos, a maioria histórica, todos os alunos. Paulo, você tem 15 minutos para apresentar, você trabalha e depois a gente abre uma roda de conversa para as expositores se colocarem e a gente alugar sobre o tempo, entende isso? E a gente vai fazer. Com você, Paulo. Bom, primeiramente, boa tarde, eu vou fazer a todos e a todos, eu vou falar do professor, o meu tema é de intersexualidade no contexto escolar, e eu trago relato de experiência nos estágios tradicionais. Bom, o que me motivou a estudar sobre esse assunto e a pesquisar essa temática se dá muito através de uma rememoração que eu tive durante os quatro anos e meio da faculdade de pedagogia, na qual eu fiz uma reportação a respeito da minha infância, desde a educação infantil, no seu fundamental, em que hoje consigo identificar que o Paulo Roberto da infância é uma criança queer, é uma criança diferente, um menino afeminário que não se adequar aos padrões de mais comunidade que se exigiam naquela época e hoje também. E passei por conta disso muitas das violências, tanto simbólicas, como diria o Paulo Diego, como também físicas, para que eu me encaixasse num certo padrão de um direito, fala grosso, coisas desse tipo. E hoje, como profissional de educação, que atuo desde 2017 em escolas estaduais, como crianças, consigo perceber que essa questão de gênero e sexualidade, mas agora a gente está numa sociedade hoje um pouco mais inclusiva, que se fala contra adultos, que se fala contra violências, essa questão de gênero ainda existe. Então, a menina que é um pouco, fala um pouco demais, essa menina é xirica, essa menina pode ter homem, um garotinho que é um pouco afeminado, anda direito, vencinho, criadinho, menina que é um pouco mais masculina, ela é um pouco mais forte, essa menina se afasta, ela pode assediar outros. Então, percebendo essas violências que existem dentro do chão da escola, dentro do chão da escola, foi o que me motivaram a estudar isso. Então, eu faço uma remuneração, falo um pouco da minha história de vida, falar de algumas dessas violações, e também também nos questionar, como eu escrevo crítico, sobre todos esses padrões impostos. e também não limitar o conhecimento, principalmente a questão da sensualidade. Me recorda muito a professora Érica, ao falar sobre a questão da infância, que o play-ground é o próprio corpo da criança. Ela consegue se brincar consigo, e quando ela se conhece, o que fazer? Quando um pai ou uma mãe observa a criança cantando uma música A, B ou C, e o que a gente vai fazer? Vai negar essa experiência, esse conhecimento? Vou pegar a minha história. Olá, você é do meu irmão? Bom, então, partindo dessa questão, pode passar o slide. A minha justificativa é construir uma cidadania, através de uma busca dessa cidadania, da identidade contínua, na mudança de paradigmas, de esteróis de gênero, e naquela vez está podendo ter busca de uma educação criminal violenta. Pode passar. As questões são criadoras, que me moldaram a, impulsionaram a fazer essa pesquisa. Quais os aspectos conceituais de gênero e sexualidade? O que dizem nos documentos oficiais sobre o tema? Quais as possibilidades de se trabalhar isso dentro da escola? Pode passar. Os objetivos é conhecer os limites e as possibilidades de se trabalhar esse gênero com crianças. E os específicos são compreender os fundamentos teóricos sobre gênero e sexualidade, analisar os limites e essas possibilidades dentro do ativo do estágio na qual eu tive essa experiência, e se relatar as suas experiências também. Pode passar. A no capítulo 1 traga a fundamentação teórica, o caso da teologia é de uma comunidade variativa, um tipo de pesquisa, estudos e relatos de carros com forma narrativa em relação a Foucault, é um trago que se é escrita, de mim, Estória com chave são o mé, é, é, les, blanco, é, santos, futeuos e salvador. E por lá também. Bom, o capítulo 1 trata a fundamentação teórica, e aqui é muito interessante a gente observar, o seu idioma é que é o conhecimento de que o gênero é diferente de sexo, sexo biológico. Então, o gênero, como já falou de Salvador, é uma posição social histórica, mesmo um homem de hoje, não é mesmo homem do século XIX, uma mulher de truco, não é igual a mulher da cidade. Mas ainda existe muito esse vinalismo, porque até que eles são fundamentados na religião e outros padrões que é macho e fêmea. E isso se impõe desde a escola, esses padrões muito fixos, que acabam sendo limitantes, né? Como diria o CEC, aquela questão de você produzir na massa, você fazer essa criança reproduzir esses padrões, né? Pode passar? Também, no caso da educação, a Leite Reis traz que questões de gênero e sexualidade, especialmente sexualidade, são tratadas assim como um certo tabu. Como justamente observar essas crianças como engêneras, inocentes, de uma árvore a massa. E aí ele traz um questionamento sobre a questão de sexualidade, sobre o que nós podemos dizer quando uma criança estiver cantando uma música que remeta a uma questão sexual. Lembro aqui de uma conferência da minha infância, em que ao ouvir, por exemplo, tomando as vacinas, o Mildade Luiz fizeram, me convidaram para não estarmos com o seu computador. E o que é isso? Lembro que meus pais nunca tinham esse tabu em relação ao Mildade Luiz, mas ficaram com o Mildade Luiz. E hoje a gente observa também na escola, crianças cantando em grupos específicos. Você sabe que elas entendem? Eu acho que você vai ter.